Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários Seja muito bem-vindo ao nosso canal, certo? E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente mede o galo índio gigante, né? E eu estou aqui com essa coisa linda, o nosso Rick Martin Para medi-lo, né? E vamos ver quantos centímetros ele já está dando Olha pessoal, ele é um galo de um frango, né? Ainda é bem ovinho De mais ou menos 7 ou 8 meses E eles crescem até 1 ano e 2 meses de idade E acompanhe aí até o final Deixe seu joinha, certo? Que é muito importante para fortalecer Se você está chegando agora no nosso canal e ainda não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho das notificações Para estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as nossas aves E vamos lá Eu vou pegar aqui a minha trena normal Conferindo aqui a trena Ela é uma trena desse metro normal Ela tem 5 metros Certo? Eu não tenho uma taba ainda de medição Como os outros criadores já tem Eu não tenho, mas eu vou tentar medir com essa aqui Para a gente ter uma base Outra coisa minha gente, eu não sou profissional de medição Eu só vou medir aqui e fazer uma base Para a gente ver quantos centímetros ele está dando Então eu vou deixar aqui a fita médica até 1,30 Para nós ver quantos centímetros ele já está atingindo Então acompanha aí Está vendo minha gente? Comigo ele é bem mansinho Eu posso ter aquele soco, não é Rick? Isso é um amor minha gente São aves doces, está vendo? Ficam grandes, mas eles não são agressivos A gente vai pegar, uma criança pega Não tem problema nenhum Então agora eu vou precisar mexer com ele Porque tem que medir ele deitado, né? Vamos lá Não precisamos não, tá Rick? Então eu vou pedir para aproximar aqui a câmera Para vocês verem bem de perto A gente coloca Opa A gente coloca o pé dele A unha É no caso Então minha gente A gente coloca A unha grande A unha do dedo maior Dessa parte aqui Que sai de um metro aqui Do zero Alinha aqui O dorso da ave Dando uma puxadazinha para frente Não precisa ser muito Nem esganar a ave Só que ela suporte Eu sempre costumo medir Nessa posição Aí a gente vai aqui Pega aqui na cabeça dele E faz isso aqui Então ele chega A um e quatro centímetros Um e três Bem medido Então ele já está Com cento e três centímetros Minha gente Conferir aqui novamente Certo? Então conferindo de novo Coloca a unha no zero Alinha o dorso da ave Aqui onde a gente chama Titela E vai aqui no pescoço dele E puxa Então como vocês estão vendo aí Cento e três centímetros Aproxima mais Mais Então aqui está Um metro E aqui Cento e três Cento e três Então ele já está Se zangando Então minha gente Como vocês estão vendo Ele é um frango carcaçudo Ele tem largura Tem um rabo Um pouco baixo Que isso é uma característica Muito valorizada No gigante A crista dele Não é bola E nem também é ervilha Mas apenas pela crista Eu não vou descartar Esse animal Porque ele é muito bonito Ele tem peso Certo? Ele é bastante pesado E se Deus quiser Ele será um dos reprodutores Aqui do nosso criatório No futuro Se der certo Porque às vezes A gente pensa uma coisa E na verdade Depois muda um pouco Então Muito obrigado Deus abençoe você Que viu o nosso vídeo Até o final Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Das notificações E Deus abençoe você Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.